Fala pessoal, se você não está conseguindo abrir jogos e programas, porque está aparecendo esse erro aqui, 0x80003, eu vou te mostrar alguns métodos para você tentar solucionar. O primeiro é o seguinte, pressione as teclas Windows mais a letra AX e aqui você abre o prompt de comandos, só que como administrador. Quando abrir aqui o CMD, você vai digitar esse comando, sfc espaço barra scanal, esse é o verificador de arquivos corrompidos do Windows. Dá o Enter e observa que vai começar a fazer o procedimento aqui agora e é necessário chegar até o 100%. Ele vai fazer uma varredura, ver se contém arquivos corrompidos que estejam causando esse problema. Quando chegar no 100%, você fecha o prompt de comando, reinicia o seu PC e verifica se esse problema foi solucionado. Se por acaso você já fez e não resolveu, vamos lá. Aqui no iniciar você escreve painel de controle. Você vai fazer o seguinte, desinstalar o programa ou o jogo que está com esse erro e instalar novamente. Clica aqui em desinstalar um programa, aqui no painel de controle. E aqui agora você vai procurar o programa ou jogo que esteja ocasionando esse problema. Você vai dar um clique e vai aparecer a opção aqui, observa, para desinstalar. Você desinstala e instala novamente e verifica se esse problema foi solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade pode deixar aqui nos comentários que como sempre eu te respondo quanto antes. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não custa nada, deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau.